Hoje eu vou mostrar para vocês mais um projeto feito com tubo de PVC, provando a versatilidade desse produto aqui. Vou usar um retalho de tubo de 25mm e um retalho de tubo de 20mm, além de outros produtos que eu vou mostrar para vocês no decorrer do vídeo. Beleza pessoal? Então acompanha comigo, você vai ver que é um projeto bem bacana e bem útil para o seu dia a dia. Começando, eu vou cortar o tubo de PVC de 25mm, vou cortar com 40cm, mais ou menos, vai dar aqui. Esse cortador de tubo de PVC aqui, tem no canal um vídeo que eu mostro os detalhes dele, muito prático para quem quer fazer corte preciso. Não tem o tubo? Corta com a serrinha normal, não tem problema nenhum. Então um pedaço de tubo de 25mm e 40cm, lembrando que 40cm é opcional, legal? Agora aqui ó, eu vou tampar uma das bocas dele. Eu poderia usar um cap de 25mm, né, para tampar aqui. Mas eu tenho aqui ó, esses protetores de rosca, que veio no aparelho que eu comprei, tenho dois. Então vou usar os dois, primeiro ó, ele vem com essa linguetinha aqui, eu vou tirar essa linguetinha, porque a gente não vai usar, corta com estilete ó. E vamos colocar aqui ó, dentro do tubo. Coincidentemente, eu tenho aqui esse, essa proteção aqui, né, que vai dar para tampar uma das bocas, ó. Já testei, dá certinho. Aí ó, então já tampei a boca, né. Agora aqui ó, o tubo de PVC de 20mm, a gente vai colocar aqui dentro depois ó. Mas a gente só vai cortar, saber o tamanho dele, mais para frente. Agora ó, o que que a gente vai fazer? Vamos cortar ó, eu vou precisar colocar uma proteção aqui. Então nós vamos fazer um, um círculo aqui, né, uma roda aqui, com esse retalho aqui de, compensado de 10mm. Pode ser outra coisa também, eu vou optar por fazer um, uma roda para colocar aqui, para ficar mais bonito. Pode colocar quadrado? Pode colocar quadrado, sem problema nenhum. Então vamos lá fazer o furo aqui, fazer a roda, vamos lá? Aqui nós vamos usar ó, uma broca de 51mm. Então já cortamos ó, fizemos ó, fizemos uma roda, né. Agora nós vamos fazer o furo aqui ó, furo aqui no meio, no centro, nós vamos fazer com essa broca chata de madeira ó, de uma polegada. Que eu não tenho, é, uma serra a copo, então vou usar essa daqui que também dá perfeitamente. Agora aqui eu vou usar o alicate de apoio, né, para não correr nenhum risco. Prende aqui, colocar bem no centro aqui ó, a ponta da broca bem no centro. Aqui pessoal, a gente faz o furo ó, sempre até a metade, mais ou menos. Depois você vira ó, e faz do outro lado. Para quê? Para você não encher de rebarba de um lado, a rebarba fica no meio do furo. Agora vamos lixar, né, para dar acabamento. Então está aqui ó, a roda feita. Na verdade um anel, né, ou roda. Vamos deixar ele aqui do lado. Agora aqui pessoal, no tubo de 20mm, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar uma rolha aqui ó, né, um pedaço de rolha. Não precisa ser uma rolha inteira, só que ele não entra aqui ó. Então nós vamos pegar um estilete e vamos dar aqui uma pequena afinada na rolha, ó. Né? Para poder entrar no tubo de 20mm. Não precisa afinar a rolha inteira, viu? Ela vai entrar só um pouco aqui ó. Então deu ó. Então a gente vai colocar e prensar ela agora, ó. Né? Aí ó. Então entrou prensada. Agora a gente corta a sobra aqui ó. Vou apertar aqui para ela ficar bem rente, é o tubo, né? Agora aqui ó, uma arruela, tá? A gente vai pegar uma arruela. Essa arruela tem que ter o mesmo diâmetro aqui ó. Do tubo de 20mm. Lembrando que esse tubo aqui ó, vai entrar no tubo de 25mm. Então não pode ser maior que o tubo. Tem que entrar aqui ó, tá? Aqui a gente vai pegar uma cola de contato. Deixa eu tirar a rebarba aqui, porque não pode ter rebarba. Cola de contato, né? Vamos passar aqui na... Na arruela e também ó, na parede do tubo PVC. Para a gente colar a arruela aqui ó. Agora a gente vem com a arruela. Fazer assim para eu não correr o risco de sujar minha mão com cola. Já secou a cola ó. Agora aqui ó, nós vamos colocar imã de neodine ó. Esses daqui eu já tinha aqui em casa, né? Então coloca aqui ó. Não precisa colar nada, porque o próprio imã já vai segurar na arruela, né? Então tem alguns aqui ó. Vamos colocar aqui. Colocou. Eu tenho mais alguns aqui ó, menores. Então vou colocar também ó. Do outro lado. Coloquei. Colocou aqui pessoal. Aí sim nós vamos colocar dentro do tubo ó. De 20 milímetros. De 25 aliás. Tubo de 20 dentro de 25. Colocou aqui. Aí sim nós já sabemos aqui ó. Qual o tamanho que nós vamos precisar cortar o tubo de 20 milímetros. Já encostou lá na parede aqui ó. Então o imã encostou aqui. Então a gente deixa um pequeno espaço aqui ó. Para colocar depois essa outra tampinha aqui ó. A gente vai colocar no tubo de 25... De 20 milímetros. Vou cortar aqui ó. Mais ou menos aqui ó. Já vou cortar direto. Não precisa nem tirar. Porque eu tenho essa maquininha aqui que é muito prática. Muito fácil. Versátil né. Cortou. A tampinha aqui ó. Nós vamos tirar também essa rebarbinha aqui. Isso daqui é só para dar acabamento. Nem precisaria viu pessoal. Esse daqui já entra por fora. Então deu certinho. Agora aqui ó. Vamos colocar aqui ó. Aquele... Aquela roda que nós fizemos. Aquela... É... Está prensado aqui. Mas vai entrar. Entrou. Então nós vamos deixar aqui no centro ó. Né. Vou passar cola aqui ó. Para não ficar correndo né. Então passar cola aqui no meio. Deixa eu ver o meio. Meio aqui. Cola aqui no meio. Aí a gente arrasta para cá. O meio que eu falo é aproximado viu pessoal. Não tem uma medida exata aqui não. Deixar secar. Tampar a cola. Lembrando que aqui onde eu coloquei uma tampa né. Que é proteção de rosca. Você pode colocar um cap. Um tampão né. De 25 milímetros. Aqui também ó. É opcional. Nem precisa colocar nada. Mas você pode colocar também um cap de 20 milímetros. Aqui ó. Eu coloquei essa... Esse anel aqui ó. Mas você poderia colocar só um pedaço de madeira né. Uma forma de criar uma barreira. Você tem que criar uma barreira aqui. Nosso projeto está pronto ó. Muito simples. Muito fácil de fazer. E muito útil para o seu dia a dia. Tenho certeza. Vocês já vão ver. Não tem o imã de neodíneo. Nem todo mundo tem. Mas você tem retalho de repente de imã. De alto-falante. Você pode quebrar ele de maneira que ele se encaixe né. Dentro do tubo de 20 milímetros. Entra travado. Deixa ele lá dentro. Um tamanho assim mais ou menos ó. 10 centímetros é o suficiente né. É. E vai funcionar normalmente. Como que usa isso daqui? Qual a utilidade disso daqui? Vamos lá ver. É. Você trabalha na sua oficina. Na sua oficina de costura né. De repente você tem que despejar o material lá. Para você escolher o que você quer né. Ou para você. Para facilitar a sua vida. Geralmente eu faço isso. Eu espalho. Escolho o que eu quero. Vou pegando. E na hora de recolher é um a um né. Que você tem que pegar. É difícil. Com isso daqui ó. Você só passa aqui ó. Pegou tudo. Está tudo aqui ó. Aí você vem com uma vasilha ó. Coloca aqui né. E puxa ó. Puxa. Essa daqui ó. Essa barreira que eu coloquei. É para segurar ó. Os pregos. E eles vão cair todos ó. Caiu tudo. Aí você traz ele né. O prego. Para o recipiente que você guarda. É. Aí a mesma coisa. Você tem lá. Sei lá. Arruelas. Você vai escolher o tamanho que você quer. Eu tenho aqui tudo misturado ó. Né. São sobras de arruela. Tem tudo misturado aqui. A mesma coisa ó. Você vem aqui ó. Mais um ali. Isso aqui é de borracha. Aí você vem novamente aqui ó. Coloca. E. Puxa. Outra coisa. Vamos ver o que tem mais aqui. Percevejo. Né. Ou tachinha né. Espalhou ali. Você vem ó. A mesma coisa. Tá tudo aqui ó. Aí é só você vir aqui novamente. E. E aí. Tchau. 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 Tchau.